Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Coopera. É, Coopera é o novo programa de pontos do Cicobi. Todos os Cicobes estão agora com Coopera. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, como vocês sabem, o Cicobi Prêmios passou a ser agora Coopera e você tem um aplicativo Coopera onde você pode usar os seus pontos através de milhares de produtos, através de milhas também. Smile, Estudo Azul e Latam Pés. Você pode trocar seus pontos diretamente no aplicativo Coopera. E eu vou apresentar para vocês este novo aplicativo do Coopera do Cicobi. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. Logo de cara você tem a opção de entrar com o login Coopera ou o login do Cicobi. No caso aqui eu vou entrar com o login do Cicobi, pois eu já tenho o login. Então eu vou entrar com o login do Cicobi. Ele pergunta se é cliente pessoal, ou seja, conta pessoa física, ou conta empresarial, conta pessoa jurídica. Então ok? No caso eu vou entrar com a conta pessoa física. Como já estou cadastrado, eu simplesmente irei colocar aqui a minha digital. De cara você encontra esta interface do aplicativo, logo acima, onde está aí o que você procura, tem o nome Coopera e a quantidade de pontos que eu tenho. Então neste caso, os meus pontos com a cooperativa Cicobi é de 7.099 pontos. E logo mais eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer com esses pontos. O que dá para fazer, Leandro, com pontos do Cicobi. Você enxerga aí em cima ainda que ele está separado por categorias. Então eu encontro eletro, utilidades, beleza, celular, informática, saúde, tablets, casa, construção, esporte, bebês, brinquedo, mercado, ferramentas, TV. São as informações que você encontra de cara aí junto ao aplicativo Coopera. E aí no meio está vendo produtos que viram vantagens incríveis, verão, ofertas e verão, ofertas informáticas. Você pode clicar aqui. Caso você queira, logo abaixo, você está enxergando aí produtos, viagens, entretenimento, pontos, carrinho. E eu quiser clicar em pontos, tá ok? Eu vou clicar em pontos, vai abrir para mim o extrato de movimentação, produtos do Cicobi. Vou mostrar para vocês o que pode ser feito com os pontos através dos produtos do Cicobi. Eu vou clicar em produtos Cicobi. Vai abrir para mim então para o Cicobi, Cicobi Capital, Cicobi Preve e Crédito na Fatura. Com esses 7.099 pontos que eu tenho, eu posso trocar por Cota Capital, que é aquele dinheiro que fica parado na conta, você retira quando você encerrar uma conta ou uma doença grave, tá? Então eu vou clicar em Cota Capital e aí eu posso digitar a cooperativa e a conta corrente. E levar o dinheiro então para essa cooperativa. Aí eu digitei a agência e conta da minha cooperativa, vai abrir para mim, coopera, mandando para a conta capital do Cicobi. O mínimo é 200 e o máximo é 100 mil múltiplos de um ponto. Então no caso, se eu colocar por exemplo 7 mil pontos, equivale a 140 reais que eu mandaria no caso para a conta capital, né? Que eu tenho com o Cicobi. Se eu quiser levar para a Previdência, então eu clicaria em Previdência e colocaria a quantidade de pontos que eu quero. Então 7 mil pontos equivale também para a Previdência 140 reais. E se eu quiser levar crédito na fatura, então eu pegaria esses pontos, eu escolheria qual dos dois Blacks que eu quero. Então eu quero o Black Marriage ou eu quero o Black Normal, né? Porque eu tenho duas cooperativas, então dois Blacks. E aí vamos supor que eu quero para o Black Marriage, eu selecionaria ele e colocaria a quantidade de pontos também. Equivale também a 140 reais. Ou seja, está amarrado, todos os produtos Cicobi, 7 mil pontos equivale a 140 reais. Tá certo? Então é dessa forma que você vai entender quanto que vale o seu dinheiro em pontos para a transferência dos produtos do Cicobi. E aí quando eu clico em Transferir Pontos, aparece TudoAzul, Smile e Latam Pez são os programas que você pode enviar os pontos do Cicobi, tá? Então no caso, se eu clicar em TudoAzul, vai aparecer a quantidade mínima que eu posso transferir e o máximo. Então o mínimo para o TudoAzul é 5 mil pontos. Ou seja, eu tenho 7 mil e 99, eu conseguiria transferir os pontos para o TudoAzul, tá? Está aí para vocês saberem a quantidade de pontos que poderia levar, tá certo? Leandro, eu não quero TudoAzul, eu quero o Smiles. Você clica no Smiles, o mínimo para o Smiles é 8 mil pontos, tá certo? Não, Leandro, eu quero o Latam Pez. Clique no Latam Pez, o mínimo para o Latam Pez é 10 mil pontos. Então, TudoAzul 5 mil, Smiles 8 mil e Latam Pez 10 mil. 5, 8, 10, tá ok? Leandro, eu quero viagens. Então, funcionalidade em desenvolvimento. Logo mais, você vai poder comprar passagens aéreas também aqui pelo aplicativo Coopera. E em entretenimento, você vai encontrar aí brinquedos, produtos, o que você tiver interesse aí, vouchers e tudo mais, junto ao aplicativo. Gastronomia também encontra aqui. Bem, vamos clicar naquela primeira página, quando eu trouxe para vocês, onde mostra verão de ofertas, verão de ofertas informáticas. Eu vou clicar, então, em verão de ofertas informáticas e vamos ver o que vai aparecer. Então, aparece lá o notebook, notebook, compact, empresário, CQ29 Intel Core i5, de R$ 5.999 por R$ 2.999. Se eu quisesse comprar esse produto, eu clicaria nele, e aí ele me dá a opção de eu comprar em dinheiro, no caso, em cartão de crédito, 12 vezes sem juros por R$ 249,91, ou R$ 149.950 milhas. Ou seja, R$ 150 mil milhas, né? Vamos arredondar aqui, R$ 150 mil milhas pelo computador notebook compact. Ou seja, esse computador, eles estão vendendo por R$ 3 mil reais. Esses R$ 3 mil reais equivale a R$ 150 mil milhas que eles estão colocando em jogo aqui para você trocar por esse computador, tá certo? Está aí o aplicativo do Cicobi, o novo aplicativo que você pode ver tudo na sua palma da mão pelo aplicativo Coopera, tá certo? Quem não tem conta no Cicobi, abrir uma conta em uma cooperativa é muito fácil, muito simples. Existem Cicobes espalhados por todo o Brasil. Basta você ir até uma agência Cicobi e encontrar que te agrada e que te atenda bem e você pode ter acesso ao aplicativo Coopera com qualquer cartão de crédito do Cicobi, tá certo? Desde a versão internacional com pontos até a versão máxima, que é o Black Marriage, também com pontos, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos, inscritos do canal, aos nossos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amo Alta Renda. Amo Alta Renda. Tchau, tchau.